Arranjos sofisticados, iluminação especial, sistema de som, palco e muita gente bem vestida. Até parecia cenário das tradicionais formaturas de curso superior. Mas tudo isso foi para dar boas-vindas aos novos policiais militares do Piauí. A solenidade de formatura da turma do curso de soldados foi bastante prestigiada por autoridades, familiares e amigos dos formandos. E teve direito à apresentação da banda da polícia militar. A partir de agora passam a integrar o quadro da corporação 408 novos policiais. 248 deles foram formados pelo Cefap em Teresina. 80 assistiram às aulas na sede do 3º Batalhão em Floriano. E outros 80 foram formados no 4º Batalhão, que fica em Picos. A profissão é considerada perigosa e estressante. Mas os policiais militares são preparados fisicamente e psicologicamente para enfrentar as adversidades. E a base do equilíbrio está na família deles. A família na vida de um policial é algo que a gente mais preza, porque nós temos uma atividade sempre com alto índice de adrenalina, sabe? E é nas famílias que a gente se recompõe. Para o governador Wellington Dias, esse é um marco para a segurança pública do Piauí. Os policiais vão reforçar o combate à criminalidade no interior do estado. Uma necessidade antiga dos municípios. Certamente isso vai refletir numa condição melhor, não só de planejamento, mas de maior segurança. Reduzir indicadores de violência. Com relação ao cronograma de convocação dos novos policiais civis, os aprovados terão que esperar um pouco mais. A gente quer, ainda este ano, e eu espero que o mais rápido possível, que a gente possa estar apresentando um cronograma com os primeiros chamamentos pela conjuntura que a gente está vivendo. A possibilidade maior é que seja agora no início de 2016. No meio de centenas de formandos, encontramos os irmãos Gitã e Geza. União familiar que agora ganha também união profissional. Sempre estudamos juntos, desde a preparação para o concurso. A gente fizemos preparatórios juntos. Aí sempre estudando juntos, acabamos que passamos. Ela foi para a cidade de Piripiri e eu fui para Oeiras. Aí tivemos a graça de ser aprovado no concurso e estamos aqui, concluindo o CFSD. Minha expectativa é de chegar na cidade que já estou designada, trabalhar e contribuir com a sociedade, com a segurança pública, com todos os ensinamentos que nós tivemos no curso. Minha expectativa é de ser aprovado no curso.